Obrigado pela audiência, oi Lenice, alô meu querido Pedro Reis, o Pedro Reis é o cara que descobre as polêmicas, os problemas e coloca sempre no ar e algumas pessoas acabam não dando o crédito que tinha que dar ao Pedro Reis, um abraço aí pelas matérias, principalmente quando comentam em cima, eu sempre dou uma olhada lá para ficar sabendo de tudo, um abraço, pancada sobre...